E para essa receita, pessoal, nós vamos estar usando 300 ml de água bem gelada. Olha, medi aqui. Vamos colocar aqui no nosso liquidificador e vamos adicionar duas xícaras de leite em pó. Olha, essa xícara minha, ela mede 200 ml de líquido, tá? Vou estar colocando aqui a outra xícara. Agora, vou bater aqui super bem até ficar totalmente dissolvido esse leite em pó. Bora lá! Pronto, pessoal. Bati mais ou menos um minuto até dissolver bem o leite em pó. Agora, vou estar colocando um tang de morango. Você coloca aí um sabor da sua preferência. Eu vou estar colocando esse. E aí, gente, vocês colocam mais ou menos a metade e vamos bater. Depois, nós vamos estar colocando a outra metade. Pronto. Olha, pessoal, bati por mais ou menos um minuto. Agora, vou estar colocando o restante, olha, do suco do tanque, né? Na verdade. E vamos bater mais ou menos um minuto agora de novo. Olha, pessoal, ele não dá mais um minuto, viu? A gente começa a bater, ele já fica completamente... Olha a consistência disso. É o segredo, tá, gente? Então, vocês batam a metade. Aí, quando vocês colocam a outra metade do suco, do tanque, rapidamente ele toma essa consistência, olha. Beleza. Tá pronto. Agora, vou colocar no recipiente. Vou estar colocando aqui nesse tapurzinho de plástico. Aí, vamos ver quanto que vai dar, né, gente? É uma receita, a gente sabe, que não fica muito grande. Acho que vai dar só essa mesmo. Aí, se você quiser servir também em potinhos individuais, né? Claro que nós vamos levar pra geladeira pra ele ficar mais consistente. Mas fica ao seu critério aí, né? A vasilha que você gostaria de pôr. Vou terminar tudinho aqui e já mostro pra vocês. Olha, pessoal, agora eu vou levar pra geladeira por umas duas horas, né? Pra ficar mais consistente. E se vocês quiserem aumentar a receita, é só dobrar os ingredientes, tá bom? Aí, vou levar pra geladeira agora. Tampar. Olha, pessoal, depois de duas horas na geladeira... Olha que lindo que ficou. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, a consistência disso. Olha que delícia. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá uma delícia com gostinho de leite em pó. Muito bom, muito bom mesmo. Aí, não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrevam no canal, pra que o YouTube notifique vocês a cada vídeo que eu postar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto